De 5 a 10 de dezembro, Aracaju vai sediar a Olimpíada Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. E os preparativos para o evento já começaram. Nesta quinta-feira, uma comissão visitou os locais onde serão realizadas as competições. A UNIT, SESI do Distrito Industrial, Ginásio do Constante Vieira, a UFS e o Centro de Convenções de Sergipe. O Estado se prepara para sediar a 23ª Olimpíada Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, realizada em dezembro. Nesta quinta-feira, a equipe da Federação das APAES de Sergipe, acompanhando o presidente da APAI Brasil, realizou uma visita técnica para vistoriar os locais onde vão ocorrer as Olimpíadas. Nosso público é um público paralímpico e aí nós precisamos verificar os equipamentos para constatarmos se eles estão adequados para receber o nosso público. Nós estamos recebendo hoje 23 coordenadores estaduais, são todos ligados à área de esporte e eles estão verificando dentro das modalidades que serão praticadas nas Olimpíadas, se os equipamentos atendem as necessidades, a quadra de atletismo, quadra de tênis, porque são 11 modalidades. A Olimpíada das APAES é realizada de 3 em 3 anos. A última edição foi em Canoas, no Rio Grande do Sul. A expectativa é que Aracaju receba cerca de 1.500 participantes durante 5 dias, entre atletas, técnicos, dirigentes e familiares, representando os 23 estados da Federação. O evento trará visibilidade para as instituições que atuam na região Nordeste. A gente precisa dar visibilidade no trabalho que as APAES fazem em todo o Brasil, todo o Brasil vai estar representado aqui, mas também com a possibilidade de ampliar o atendimento de pessoas com deficiência no Estado. Haja vista que a região Nordeste ainda é uma região que tem poucas unidades de entidades que atendem pessoas com deficiência. Esse é um grande trabalho de divulgação, de visibilidade, com essa expectativa também. Mas também, o mais importante nesse trabalho que nós fazemos, é a inclusão da pessoa com deficiência através do esporte. É um evento extremamente importante para a sociedade, mostra a força da APAES, a importância da APAES. E a Universidade Adem está de portas abertas para todos que vão participar, para a APAES, para fazermos o maior evento, o melhor evento possível, dentro das nossas possibilidades. Em disputa, modalidades como atletismo, ginástica rítmica, futsal e futebol society, a Olimpíada das APAES promete movimentar a economia do Estado de Sergipe e fomentar o espírito de solidariedade. Seletivas estão sendo realizadas para escolher os atletas que participarão da competição. Todos os competidores serão premiados no fim das Olimpíadas, uma filosofia pautada no esporte educacional. As seletivas, elas são trabalhadas nos estados, através das federações estaduais, em conjunto com os conselhos, com as regiões onde eles organizam as etapas regional e as etapas estaduais. E aí sim, nessas modalidades, classificam-se os atletas de acordo com os índices para a etapa nacional. Trazemos aqui não só os atletas, mas também mais familiares e pessoas do movimento aqui na cidade de Aracaju, no período de 5 a 10 de dezembro, fazendo uma grande movimentação na cidade também.